. 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 Abertura 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 . . . . . . . . . Vamos lá! Ficou aqui! Ficou aqui! É um grande grande lá embaixo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui, irmão! Ficou aqui! Ficou aqui! Tchau, tchau.